1. O Brasil é o maior país da América do Sul, tanto em extensão territorial quanto em população. 2. A língua oficial do Brasil é o português, sendo o único país da América Latina que adota o idioma. 3. O Brasil é conhecido por sua diversidade cultural, resultado da miscigenação entre indígenas, europeus, africanos e imigrantes de diversas partes do mundo. 4. O país possui uma grande variedade de biomas, incluindo a floresta amazônica, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. 5. O Carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, conhecido mundialmente por seus desfiles de escolas de samba, blocos de rua e festas animadas. 6. O futebol é o esporte mais popular no país, com o Brasil sendo considerado uma potência mundial nessa modalidade. A seleção brasileira já conquistou cinco Copas do Mundo. 7. O Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, é uma das sete maravilhas do mundo moderno e um dos principais pontos turísticos do país. 8. A Amazônia, localizada no norte do Brasil, abriga a maior floresta tropical do mundo e possui uma biodiversidade única, com uma infinidade de espécies de plantas e animais. 9. O Rio Amazonas é o maior rio em volume de água do mundo e atravessa diversos países da América do Sul, incluindo o Brasil. 10. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, sendo conhecido pela qualidade de seus grãos. 11. A cidade de São Paulo é a maior cidade do país e uma das maiores do mundo em população, com uma diversidade cultural e econômica impressionante. 12. A música brasileira é famosa internacionalmente, com gêneros como samba, bossa nova, MPB, música popular brasileira e o funk carioca sendo apreciados em todo o mundo. 13. A maior festa religiosa do Brasil é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país, celebrada em 12 de outubro. 14. O Brasil possui uma das maiores diversidades étnicas do mundo, com uma grande população afrodescendente, indígena, europeia, asiática e de outras origens. 15. A cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, abriga um dos principais teatros da América Latina, o famoso Teatro Amazonas. 16. O Brasil possui algumas das praias mais bonitas do mundo, como Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, e Porto de Galinhas, em Pernambuco. 17. A culinária brasileira é rica e variada, com pratos típicos como feijoada, acarajé, churrasco, coxinha e brigadeiro, entre outros. 18. O país é conhecido pela sua paixão por festas e comemorações, como os Arraiais Juninos, festas de São João, festas de Réveillon e festas regionais, que celebram a cultura e tradições locais. 18. O país é conhecido pela sua paixão por festas e comemorações.